Salve rapaziada, eu aqui mais uma vez e Tim começando mais um vídeo pra vocês. O vídeo de hoje é muito importante pra mim e acredito que pra alguns de vocês também. Eu gostaria de falar um pouco sobre mim. É o primeiro vídeo que eu falo sobre mim e eu gostaria muito que vocês ficassem aqui no vídeo. Como vocês estão vendo, essa é a minha, acredito que é a minha transformação entre aspas do melhor físico que eu já coloquei. E essa foto aqui é eu ali no início, quando eu comecei meio que sonhar em tentar botar um shape. Vocês estão vendo aqui, não tinha uma carcaça pra nada e aí eu consegui adicionar algum volume. Só pra vocês terem ideia, de quando eu comecei a treinar, eu já cresci, acredito que em média 45 quilos. Só pra vocês terem ideia, eu tinha 65 quilos pra 1 metro e 83 de altura. Então muitos de vocês, e na verdade quando eu encontro vocês na feira, o que eu sempre escuto é Pô, eu achei que você era pequeno, eu achei que você era baixinho e tal, porque eu sempre tô nessa postura de gravação. Normalmente eu não fico me erguendo, não faço vídeo normalmente em pé nem nada. E a maioria das pessoas quando me encontra na feira, às vezes se surpreende. E eu queria mostrar pra vocês que a gente tá com um projeto agora, uma ideia que eu tive de finalmente eu decidi realmente subir num palco de fisiculturismo, desde o ano passado até o Renato Cariano e a galera toda ficava falando comigo pra eu participar de uma competição, pra que eu não me arrependesse quando eu estivesse lá meus 60, 65 anos. E realmente eu criei agora o projeto Rock Lee, já foi abraçado pelas empresas que estão comigo, o projeto vai ser até maior do que o que eu esperava e a minha primeira ideia era que eu conseguisse trazer pessoas que também se consideram como eu, que não tem uma boa genética. É mais ou menos na pegada do Rock Lee, pra quem não conhece, o Rock Lee é um personagem do Naruto que não tem superpoderes, né? Ele é um cara comum, mas sonha em ser ninja e aí ele teve que trabalhar tipo 10 vezes mais que os outros caras pra poderem alcançar os caras. E aí na minha opinião é que quem não tem genética tem que fazer o mesmo, né? Por isso que na minha opinião esse projeto chamado Rock Lee, eu também chamo de projeto sem talento, aquele cara que não tem a melhor genética e a gente vai pegar aí 3 pessoas fisicamente, né? Eu espero que esse projeto consiga abraçar pessoas em outros locais. Também vou criar um grupo, talvez no WhatsApp ou no Telegram, pra gente interagir, pra eu contar tudo que vou estar fazendo, desde esteroide, a suplementação, a alimentação, tudo. Vocês vão ficar sabendo de tudo que eu estou fazendo e lógico, eu vou criar uma tabela pra que você consiga fazer a coisa parecida dentro da sua realidade. Eu peso hoje em média 108 quilos, mas lógico, tem uma boa parte de gordura, mas tem caras que pesam 70, 80 quilos também com alguma gordura. Então você não pode consumir a mesma coisa ou tomar a mesma coisa de um cara de 110 quilos. E aí eu queria mostrar pra vocês a minha evolução natural, porque nesse projeto eu também quero abraçar aquele cara que quer chegar no físico natural, porque eu nunca fui falar de creatina, de suplementação, de alguns suplementos. Por exemplo, teve uma vez que eu aumentei 12 quilos em 3 meses só suplementando. Essa época aqui eu era natural, tá galera? Aqui eu era um sonhador, tinha acabado de iniciar na musculação, achava que tinha um risquinho ali no abdômen, que dava pra mostrar já. E aqui eu atingi, talvez essa foto, por ser muito antiga, praticamente tirada com a TechPix, eu cheguei a 48 centímetros de braço. Natural, cara. Não tinha uma estrutura, um tronco muito avantajado, porque vocês sabem que o natural não cresce tanto assim, mas como vocês podem ver, o abdômen era todo marcado, o ombro aqui separado, então tinha até uma definição razoável. E eu cheguei a 98 quilos natural. Então esse projeto é pra abraçar quem também quer fazer um trabalho natural. Só que o meu grande defeito, talvez seja o seu defeito, é que eu avacalho sempre. Quando eu tive essa ideia de fazer esse projeto, foi porque, quando eu falei pra meu irmão, meu irmão sanguíneo, em viagens na Bahia, eu falei pra ele assim, cara, os caras lá são muito grandes. Porque ele olha pra mim e fala assim, porra, mano, você tá muito grande. E aí eu falo, cara, os caras lá são muito grandes e tal. E aí ele chegou assim pra mim e falou, mas você nunca treinou um ano direto, né? Eu falei, pior que não. Aí eu meio que caí numa realidade. Só pra vocês terem ideia, a única vez que eu treinei direto, foi nessa fase aqui, que eu treinei de 2009 até 2012, né? Então aí foram quase quatro anos treinando natural, tá? 100% natural, acreditando aí que chegaria a determinados shapes natural. E aí acontece que eu tive um acidente de moto nessa época, machuquei braço, machuquei perna e parei de treinar. E aí aconteceu o seguinte, depois disso aqui, avacalhei totalmente. Voltei a treinar, eu acredito que em 2018, porém voltei em janeiro, em fevereiro ou março, eu fiz uma cirurgia de ginecomastia, já falei aqui no canal, talvez eu volte e falo aqui, que foi uma vez que eu me aventurei em tomar pré-hormonal, talvez eu fale sobre isso aqui mais um pouco também. E aí já comecei a treinar novamente, já usando esteroides. E aí, talvez por confiar que eu consigo recuperar o físico rápido, talvez por confiar que eu sigo muito a metodologia old school, então ganha tempo sim. Quando você usa o método old school no treinamento, na dieta, você ganha tempo sim. Por quê? Porque é algo que você faz ou você faz. Então, eu já li muito artigo, já vi muita coisa da galera old school, acredito muito mais na galera old school do que na galera new school. Hoje é muito para se produzir vídeo, a galera old school não tinha vídeo, então tudo o que eles passavam ali era relato de dia a dia, que eles falavam numa entrevista, e que aquela entrevista era muito mais interessante, ter qualidade para que alcançasse as pessoas, do que você ter quantidade. Então, hoje vídeo, a galera precisa prender você naquele conteúdo. Então, ele não vai poder te entregar tudo num artigo, tudo num vídeo só. Ele vai fazer aquilo gradativamente para poder te prender. Então, isso é uma realidade. Por isso que eu acredito muito no artigo old school, e eu acabo me utilizando dele quando eu quero recuperar o físico. Como vocês podem ver, cara, está vendo esse piso aqui atrás? Isso aqui foi a construção da minha casa que eu fiz, graças a Deus, com as minhas mãos, né? Peguei a casa do zero, peguei o chão no barro, e construí, levantei a minha casa, então parei de treinar. Nessa época, eu posso falar para você que até de comer eu parei, cara. Porque eu morava em Guarulhos, e trabalhava aqui em Santo André, e nem todo dia eu tinha dinheiro para ir num restaurante comer e tal. Às vezes eu comia ali um pé de moleque, uma besteirinha, e ia trabalhando até 10 horas da noite. E esse aqui foi o resultado, o físico, olha só, mano, todo torto, olha, gordura mais acumulada desse lado, né? Eu estava todo queimado de sol. Eu tinha esse vídeo, eu vou tentar achar esse vídeo para mais para frente mostrar para vocês. Isso aqui, ó, foi no mês 10 de 2019, isso aqui no mês 3 de 2020, né? Levando em consideração o mês fechado, que eu não sei se aqui foi no início de março, né? Aqui conta 5 meses, então em 5 meses eu acabei evoluindo bastante, né? Recuperando pelo menos um pouco da massa e conseguir queimar um pouco de gordura. Só que aí em pouco tempo eu acabo avacalhando e voltando a ficar ruim, tipo, treino 5, 6 meses, paro, né? Tem até vídeos aí que saem, tanto no canal da Adaptogen, já teve até um vídeo no canal do Fernando Superman que ele falou assim, mano, você está parecendo um caminhoneiro, barrigudo com braço fino. Então, quando eu paro de treinar, eu meio que, tipo, como só besteira e avacalho a mesma coisa, só que quando eu volto, eu continuo comendo as besteiras, nunca fiz dieta assim mais que 2 meses, eu fiz uma vez dieta 2 meses com o Fabrício Moreira, eu acho que eu não coloquei aqui, é, não coloquei aqui, fiz uma dieta 2 meses com o Fabrício Moreira, sequei... Ah, não, tem um pouco aqui, um... Opa, aqui sou eu, brincadeira, tá? Eu acho que tem uma foto aqui, tem uma foto aqui, ó, que até é o shape de pedreiro, eu não coloquei aqui, não, não coloquei aqui, não. Mas é isso, fiz dieta por 2 meses, e, mano, mudou muito. Então, o que eu quero fazer? Eu quero fazer esse projeto com 3 pessoas, né, vai ser uma menina e 2 meninas, a menina magrinha, e o menino magrinho, e o menino gordinho. Não quero ninguém que já tá com shape, não quero ninguém que já tenha mídia, não quero ninguém que já tenha um trabalho. A gente quer fazer esse projeto do zero, assim como eu praticamente tô do zero, tô gordinho pra caralho, eu vou postar um vídeo aí, acabei de voltar de viagem da Bahia, vou mostrar a situação, cara, horrível, horrível o físico. E aí eu decidi, dieta e competição, focar. Então, eu vou convidar vocês a conhecer esse projeto, mas eu queria mostrar mais algumas imagens, ó, nessa época aqui, eu me dediquei por uns 8 meses, fiz um off pra tentar chegar o máximo possível de tamanho. Tem até, ah, não, tem esse vídeo aqui, que só que foi da época em que eu tinha começado a dieta com o Fabrício Moreira, né? Então, nessa época aqui, que eu gravei, gravei o treino com o Ramon, gravei o treino com o Horce, e aqui eu tava levando a sério, aqui eu tava levando a sério o treinamento, aqui eu tava levando a sério a dieta, pra vocês terem ideia, se eu não me engano, eu não reduzi os pesos que os caras estavam treinando, se eu não me engano, né? O vídeo tá lá no meu canal, mas só pra vocês terem ideia, quando eu me dedico, a coisa vai, porém, na maioria das vezes, eu acabo avacalhando. E aí, só pra vocês terem ideia, olha eu aqui, sem treinar, sem fazer as coisas, já com o meu canal, pra vocês não dizerem assim, ah, mas essa foto é velha, essa aqui já é coisa do canal, olha o trapézio, cadê o ombro? Aí você vê, olha essa foto aqui, que eu me dediquei pouco tempo, mas usando métodos old school. Então, galera, eu quero convidar vocês a conhecer esse projeto, fazer junto comigo, projeto Rock Lee, adaptou a gente, tive uma reunião ainda ontem, já abraçou a causa, a gente vai fazer esse projeto, a gente vai dar suplementação, eu vou dar uma premiação em dinheiro, pra pessoa que concluiu o projeto, tá? Inicialmente, eu tô pensando em, como não é sorteio, vou dar pra as pessoas que concluírem o projeto, eu vou dar mil reais, até porque, a depender de como for, não tem condições, né? A princípio, mas se alguma outra empresa, que eu ainda vou, correr atrás de mais empresas, pra patrocinar essas pessoas, quem sabe esse valor não aumenta, mas, eu tô cansado de, iniciar um projeto, às vezes com uma pessoa, e ela vai, não conclui, se inicia algum com uma pessoa, e ela vai, não conclui. Então, a pessoa que concluir esse projeto, eu vou dar uma premiação de mil reais, não é sorteio, as pessoas, já convidei alguns, que treinam na Gerson Dória, pra participar disso aí, então, se a pessoa que concluiu o projeto, vai receber a premiação em dinheiro, então, é um projeto sério, a gente vai escolher a competição, que eu vou participar, ainda vamos ver, se a pessoa vai precisar participar de competição, ou se apenas vai mostrar os resultados, os resultados serão, mediante exames, vão ser mediante bioimpedância, então, vocês vão ver resultados reais, e a gente vai fazer, vai falar tudo, que as pessoas estão usando pra vocês, beleza? Então, é isso aí, eu peço pra vocês, que acompanhem esse projeto, se você quer ter, essa mudança de físico, porque assim, cara, eu não tenho físico, de nenhum atleta, de fisiculturismo, mas, eu juro pra vocês, já passei em situações, de ela estar andando na rua, e a mulher olhar assim, pra mim e falar assim, caralho, olha o tamanho desse homem, então assim, mano, eu já cheguei a pesar, 118 quilos, pra 1,85m, pra o fisiculturismo, é um gordinho, né? Mas, pras pessoas comuns, é um cara que tem um volume bom, então, se você não quer ser fisiculturista, se você quer ter um físico volumoso, mas que chame a atenção também, e até botar um condicionamento bom pra praia, vem comigo nesse projeto, fica ligado, logo menos aí, eu coloco o link do grupo, do WhatsApp, ou do Telegram, porque eu quero estar bem próximo das pessoas que, mesmo que não queiram fazer esse projeto, queiram acompanhar esse projeto, então, eu espero contar com você, deixe o seu like, faz a sua inscrição aqui no canal, e aqui vocês vão ver vídeos sobre tudo, que a gente vai estar usando, creatina, todos os hormônios, eu vou falar especificamente, quais são, por que são, a dosagem, que eu estou tomando, eu sei que muita gente vai falar, ah, não se fala a dosagem, o que eu estou fazendo, eu falo o que eu quiser, você decide, o que você quer, quantos anos a galera passou, aí não se fala a dosagem, aí o cara está tomando uma grama, o fã está achando que ele toma cinco, o fã sempre vai chutar pra cima, então, quando a galera começar a falar um pouco mais, a dosagem, o fã vai saber, não é possível que você ache, você vai tomar o mesmo com o Brandão, se você, é um terço do Brandão, pô, isso não precisa se falar, então, a gente vai passar toda a verdade, só que, vocês sabem que no YouTube, a gente não vai poder passar tudo, então, eu conto com quem quer saber, vá para o Telegram, para poder acompanhar, esse projeto de perto, então, é isso aí rapaziada, projeto Rock Lee, já deu início, já começa a comentar, se você quer participar, porque realmente, vamos com tudo, se você se considera, um cara sem genética, se você se considera, aquele cara, que ninguém acredita em você, como é o caso do Rock Lee, vem para esse projeto, fica ligado nesse projeto, porque esse projeto, vai dar muito bom, é um projeto, que a gente vai fazer, muita gravação, adaptou gente, já abraçou a causa, então, esse projeto vai ser maior, do que o que vocês imaginam, beleza? Então, se você quer, já demonstra aí, o seu interesse, eu vou ficando por aqui, e eu conto, com a presença de vocês, nesse projeto, tamo junto.